E aí, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa Azevedo, eu sou compositora de trilhas orquestrais, bem-vindos ao canal, e nesse vídeo falaremos um cadinho sobre a história e o tema principal da franquia Mortal Kombat. Então, vem comigo! Bom, turma, a franquia Mortal Kombat é uma das séries de jogos de luta mais conhecidas e duradouras da história dos games. Ela foi lançada pela primeira vez em 1992 pela Midway Games, atualmente conhecida como NetherRealm Studios, e foi criada pelos gigantes John Tobias e Ed Boon, que realizaram o velho sonho de fazer um jogo de combate diferenciado dos outros da época, e como foram bem sucedidos nisso. A franquia rapidamente se destacou por sua jogabilidade única e seu conteúdo gráfico assim... Vamos dizer que não tem nada de family friendly aqui. E por causa disso, gerou uma série de controvérsias. Inclusive, uma curiosidade, Tioma, é que por causa do teor não fofinho do Mortal Kombat e de outros jogos nessa linha na época, os Estados Unidos criou a Entertainment Software Rating Board, mais conhecida como ESRB, que é uma organização que define classificações de descritores para videogames. resumindo, ela define a faixa etária que o jogo é direcionado para alertar os pais e aos jogadores sobre. Mas principalmente os pais. É mesmo, é? A história da franquia é rica e complexa, misturando artes marciais, elementos sobrenaturais e uma mitologia muito elaborada. Eu vou resumir por período, porque a história é cadinho longo, Tioma. Os primeiros jogos, que foram lançados entre 1992 a 1997, estabeleceram a base da trama, estruturaram a história. Eles giram em torno de um torneio de artes marciais chamado Mortal Kombat, organizado pelos deuses antigos, que fizeram isso para dar uma oportunidade de defesa para os mundos lutarem contra o imperador Shao Kahn e o feiticeiro maligno Shang Tsung, que eram de um mundo chamado Exoterra, se não me falha a cuca. Cada jogador tinha sua própria história e motivação para participar do torneio. E o que chamou logo a atenção, até por causa das tretas que o primeiro jogo causou, foi a questão dos fatalities. As sinalizações dos movimentos das lutas, que assim, não são lindos de ver, sabe? No período entre 1997 a 2002, com o tempo, a franquia começou a explorar sua mitologia de maneira mais profunda. A história teve uma reestruturação e revelou mais detalhes sobre os reinos, os personagens e os conflitos que moldam o universo dos jogos, A rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero, a saga de Liu Kang como herói da terra, e a traição de alguns personagens se tornaram os elementos centrais da trama. Na fase de mudança de gerações, no período entre 2002 a 2011, a franquia enfrentou altos e baixos em relação à qualidade dos jogos e a narrativa. Houve um desejo de reinventar a série e introduzir novos personagens e mecânicos no jogo. Houve também a transição para a era 3D, o que trouxe desafios de adaptação, mas também de inovação. Eu desconfio. Já em 2011, turma, a NetherRealm Studios lançou um jogo simplesmente intitulado Mortal Kombat, que reiniciou a série. Esse jogo revitalizou a franquia com uma narrativa reimaginada, que explorou também o conceito de viagem no tempo. O jogo também trouxe versões jovens e antigas dos personagens, o que adicionou uma complexidade extra à história. Como se já não fosse complexa o suficiente, Dilma. E o mais recente, que saiu agora, dia 19 de setembro, que é o Mortal Kombat 1, se trata de outro reboot, que acontece em uma nova era criada por Liu Kang, que se tornou o deus do fogo, depois dele ter derrotado a guardiã do tempo chamada Krônica, no final do jogo anterior, o Mortal Kombat 11 Aftermath. Parece que ele está recrutando candidatos para um novo torneio. E, na boa, essa galera está curtindo mais viagens no tempo do que o Marty Fak... McFly e o Dr. Brown. Ah, não, hein, não. Eu só fiz um resumo do resumo, Dilma. Mas quem quiser conhecer mais a respeito da franquia, eu vou deixar uma playlist do canal do Max Vianna, aqui na descrição, onde ele faz vídeos contando as histórias dos jogos com mais detalhes. Só ir lá depois desse vídeo, hein. GRANDE BILHERADO! E antes de falar sobre o tema principal, Dilma, convido vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas novidades, hein. É só chegar. Gosto. Bom, Dilma, o tema se trata de uma canção chamada Tecno Síndrome, e foi lançada em 1992 como single, no mesmo ano em que o primeiro jogo da franquia foi lançado para os consoles. Achei lindo. Ela fez parte, depois, do Mortal Kombat The Album, da dupla belga The Immortals. There can be only one. Maurice Praga Khan Eglin e Oliver Adams Criaram um projeto para a primeira trilha sonora de Mortal Kombat em 1994, e a música Tecno Síndrome foi usada como parte do comercial do jogo para os sistemas domésticos, que acabaram anunciando o single junto. Essa música acabou se tornando o tema oficial da franquia por causa de sua utilização no filme de 1995, que gerou, assim, uma certa comoção da galera, porque muitos não gostaram. Aliás, que não gostam até hoje. Eu achei legal para a época. Poderia ser melhor? Não. Mas enfim, não é mesmo? Não sei. E essa belezura é um técnico sensacional, feita com aquelas mesas de som de DJ, né? É. Apesar de não saber, com certeza, se usar uma bateria eletrônica ou não. O arranjo é top demais, muito bem executado e produzido, com uma dinâmica, assim, forte e o ritmo bem acentuado. Com certeza, acentuando a questão das lutas na história. Uma coisa que me chamou a atenção é que na letra se fala os nomes dos lutadores do primeiro jogo, além de outros elementos, tipo o Fight, o Excellent, e até o som do gongo que toca no menu principal do jogo, se não me falha a cuca. Nesse meio, temos também alguém gritando Mortal Kombat em certos momentos da música, que sinceramente não sei se foi o Praga Khan ou o Oliver quem gravou essa parte vocal da música. Não sei te dizer. Vale e muito a pena, Tioma, conhecer ou relembrar essa belezura. E como sempre, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês tirarem suas próprias conclusões e emoções sobre. Espero que tenham gostado do vídeo, Tioma. Deixe nos comentários o que acharam, se gostam da franquia, se já jogaram um jogo novo, ou os anteriores, ou se nunca ouviram falar. e me sigam no Spotify e no Instagram. Os links estão aqui na descrição. Aproveitem para ouvir o meu novo EP, Renaissance Tales. Está aqui na descrição também. Depois me contem o que acharam. No mais, tenham uma excelente semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo.